Vou chamar meu parceiro Cauã Lima pra cantar uma música com a gente. Alô, Cauã! Chega pra cá, meu querido. Boa noite, gente. Boa noite, Douglas, tá? A rapaz aí do Saba Campos também aí. É um prazer imenso estar aqui, tá? Pela primeira vez. Espero voltar aqui sempre, tá? Também de coração agradecer a todos vocês aí que vêm apoiando os músicos também aí. É um prazer imenso estar aqui, de coração. Eu vou cantar uma música que eu gosto muito, né? Gosto bastante. Vambora, então. Por favor, não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixei em paz Não foi assim como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só seu de mais ninguém Papo num bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Isso é simples entender Mas é assim que é mesmo o fim Saiba, não vou te implorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber qual de nós dois Foi o culpado quem errou mais Se vacilei, você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim, o que fazer se você sabe Então me diz Vamos lá, vamos lá E papo num bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, pra que brigar Desconfiar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender de nada Se é o fim, o que fazer se você sabe Então me diz Vamos lá Vamos lá Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar, de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim, tão diferente Por que você não fica comigo E deixa o meu amor te levar A solidão a dois é um castigo Sem essa de querer complicar E o nosso amor, vem Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Nossa coxa Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nossa coxa Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nossa coxa Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Vamos lá Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Aqui Até parece que a dor venceu Eu quero a noite amar seu Cadê? Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desavar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você chama do meu apogeu Você chama do meu apogeu Que o meu apogeu Que o teu céu vai desavar Linha, 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 linha de salvo Me iludiu Que o amor não deu Não quer amar Você não Do meu apogeu Que o meu apogeu Que o meu apogeu Que desabar E há E há Boa noite, gente, você que entrou agora na live Esse é o Samba Campos, tá? Na live do Pagodeiro Eu queria de coração dizer a toda a cidade de Campos Pelo carinho, pelo apoio, pelo reconhecimento Do nosso trabalho Peço licença a vocês que estão velhos na música Eu posso aprender bastante com vocês Agradecer também o Douglas pelo convite Muito obrigado de coração a todos vocês aqui E vamos embora Eu vou cantar mais saideira, beleza, Douglas? Vamos embora, então Essa aqui eu também gosto bastante Vamos embora Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago Que o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Aí você vem Me deu proteção Mas show me aguardo Me encheu com emoção Tira o fulminante No meu coração Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até vir Mas eu quero viver Eu conheci isso Se for com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem Me deu proteção Mas show me aguardo Me encheu com emoção Tira o fulminante No meu coração Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até vir Mas eu quero viver Eu conheci isso Se for com você Já era, já era O amor Já era, já era Não dá pra correr Pode até vir Mas eu quero viver Eu conheci isso Se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei Valeu gente, obrigado Agradecer de coração aí Ao pagodeiro, tá Todos os músicos aqui Muito obrigado Douglas também Samba Campos Uma oportunidade imensa pra mim, tá E também de coração aí Rapaziada que me acompanha Que me segue no Instagram também Muito obrigado por tudo Valeu E aí Obrigado.